Swing do amor, Wagner pressão Eu sei que você está feliz, que já está seguindo sua vida Ao lado de outra companhia Se você foi embora o erro foi meu Pode ter certeza o culpado fui eu Não vai adiantar eu te pedir perdão E dei espaço pra alguém roubar seu coração Já tem outro fazendo o que eu não fiz Valorizando tudo o que eu perdi Mas eu não te curti nada Você fez a sua escolha certa, eu fiz a errada Já tem outro fazendo o que eu não fiz Valorizando tudo o que eu perdi Mas eu não te curti nada Você fez a sua escolha certa, eu fiz a errada Tem que dar valor enquanto tem em casa DJ William, a mídia do momento Ei, eu sei que você está feliz, que já está seguindo sua vida Ao lado de outra companhia Se você foi embora o erro foi meu Pode ter certeza o culpado fui eu Não vai adiantar eu te pedir perdão Eu dei espaço pra alguém roubar seu coração Já tem outro fazendo o que eu não fiz Valorizando tudo o que eu perdi Mas eu não te culpo de nada Você fez a sua escolha certa, eu fiz a errada Já tem outro fazendo o que eu não fiz Valorizando tudo o que eu perdi Mas eu não te culpo de nada, não Você fez a sua escolha certa, eu fiz a errada Tem que dar valor enquanto tem em casa Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh